Olho azul Deste mar Da imensidão Que tenho à minha frente Se me dê Foi porque quis E hoje estando longe Não sais da minha mente Porque me falam de amor Era assim Quando ainda era em ti Esqueci Como eu queria não te lembrar Esqueci e segui em frente Onde estás? Penso eu Quem te faz feliz E ocupa o meu lugar Que seria De nós dois Se o destino nos voltasse A cruzar Porque me falam de amor É assim Quando ainda nem te Esqueci Como eu queria não te lembrar Esquecer e seguir em frente Vivo assim Sem saber De ti Sem saber Porque te Perdi E se o tempo Voltasse atrás Tudo seria E aqui em frente E aqui em frente E aqui em frente Sem saber Porque te Porque te Perdi E se o tempo Voltasse atrás Tudo seria Diferente Olho azul Deste mar A imensidão Que tenho A minha frente E se o tempo Começámos logo muito bem, este especial último, juntos à tarde de Sexta-feira Mágica do Ano. Minha Nuxa e o Nuno Riqui, um aplauso para os nossos cantores. Hoje temos aqui uma tarde espetacular, até às 8 da noite com muita animação, muitos jogos, muita boa conversa, muito boa música, mas vamos começar por falar aqui do ano 2017 para o Riqui. É que começámos com uma grande música, como é que acontece este dueto, Nuno Riqui, com a grande, a enorme Nuxa? Este dueto aconteceu normalmente, já estávamos... Já esperá-lo há muitos anos. Já esperá-lo há muitos anos e aconteceu finalmente este ano. Com o Minha Nuit Ramos, portanto, o Minha Nuit fez a música, o Minha Nuit fez a letra, o Minha Nuit fez a produção e ficou esta maravilhosa balada. Faz parte deste teu disco, não é? Sim, faz parte do meu disco, o meu novo disco chamado C'est La Vie e é a faixa 4, tudo seria diferente. Muito bem, tudo seria diferente. Portanto, foi um bom ano de 2017, nós já estamos aqui a despedir-nos de 2017, para ti foi bom. Sim, foi um ano de muito trabalho e agora estamos nesta fase a promover este single, juntamente com o lançamento deste álbum e já temos a... Vai ser um grande 2018, queremos saber! Queremos saber, Nuxa, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser perspectivas do teu 2018? O meu 2018 vai ser em digressão com o Riqui, nós vamos fazer uma junção dos nossos espetáculos, onde este tema, claro, vai fazer parte, é imperativo fazer parte desta turnê, que já agora queria agradecer aqui aos nossos, à nossa banda, que vai andar connosco na estrada. Ora, muito bem! Vão andar todos juntos! E, portanto, avizinha-se um grande ano que isso é o que interessa. É o que interessa. É com muita saúde e muito trabalhinho e muito... E muito amor! E muita música! O amor também está! O amor é muito grande! Obrigada aos dois! Grande ano para vocês, felicidades, boa entrada! Oi, mulher! Estou a pensar em ti! Lá vai, é só despesas! Tchau! Obrigado! 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 E claro, e claro, temos que mandar um grande abraço e desejo de um excelente 2018 para o grande Ménito Ramos! Para o Ménito! É um grande autor e convocidor! Um grande amigo! Obrigado!